Deixa eu ler aqui um bocado de recado da turma de casa aqui, do telespectador. Projeta aqui pra mim, Jairão. Agora nós temos dois lugares pra ler, meu amigo. Boa tarde, Nico. Manda um alô para o Lucas. Ontem foi aniversário de 19 anos dele. Meu querido filhão Luquinhas. É o Claudenício. Alô, Luquinhas. Várias fotos com ele aí, ó. Gosta de praia também, Lamonier. Guarapari, Lamonier? Que é Guarapari, não é? É, Jairão? Parece Guarapari, né? Parece. Parabéns pra ele aí, Claudenício. Próxima. Beleza, Nico? Eu até te amo, mas... Não prometo que estarei colado no VG. Esse Lamonier tá de conversa afiado, cuidado. Agora, se o rapaz do áudio... Tá em dúvida, não conseguiu prometer se vai estar comigo... Quem que vai fazer o áudio pra mim, Jairão? Eu mesmo vou operar aqui do celular? Mas, Jairão, se você quiser, você pode montar o equipamento aqui. Conversa com o Jonathan, põe tudo aqui, ó. Eu já começo, que nem um DJ. É, aí, já começo. Mas não é um balanço geral, eu mesmo escrevo o jornal? É, é, eu mesmo escrevo o jornal? É, ué. Tamo junto. Próxima. Valeu, Gabigol! Boa tarde, Nico. Sou o Zelita, aqui de Teoflotone, bairro Cidade Nova. Quero parabenizar minha filha, Érica, que está aniversariando hoje. Parabéns, filha. Te amamos. Nico, essa bebê é a filha dela. Minha linda netinha. Sua equipe é nota mil. É, Zelita, eu não tenho inveja de você, não. Porque eu tenho um netinho bonito também, hein? É, alô, Henrique! Beijo para a sua netinha e para a sua filhona que está aniversariando hoje. Prepara um parabéns aí, ô Gabigol. Daqui a pouco vou contar um parabéns especial para uma amiga minha lá do Elva Mar. Oi, Nico. Amo quando você lê as mensagens. Aí, Lamonê. Gosta. Parabéns. Gostaria que você mandasse um abraço para a minha filha Micaele e minha mãe Maria. Aí, ó, a filha é Micaele, neta da Dona Maria, que é a mamãe da Edilene. Oi, Edilene, você não falou o seu bairro, sua cidade, nem o horário que vocês estão em casa, nem a hora do café, né? Aham. Mas nós vamos achar onde é que você está. Nós temos uma bússola aqui, um GPS. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Silvia do Vale Verde. Um abraço a toda a sua equipe. Você é sua nota mil. Gostaria de parabenizar. A minha prima, Noêmia, que aniversaria hoje. A Noêmia, aí, um beijo para ela. Votos da Silvia Souza, aniversariante do dia. Vai ter churrasco, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos ligados em você. Manda um abraço para os meus filhos Rafael, Jade e Kennedy. Sou de Telflotone. Manda um abraço para a nossa cidade também, a Marisete. Balança, Telflotone. Ué, Jarão, eu come na frigideira. Pode comer? Eu já comi. Eu já comi. Para não sujar o prato, né? Mas a frigideira tem um problema, gente. Não dá para a gente medir o tanto que a gente está comendo, não, hein? Hã? Não, porque a frigideira a gente não deixa sobrar, não. Coloca três, quatro ovos. Mistura com a labresa. Joga aquele arroz. Aí, aí, já reparou? Aqui, abre a geladeira e fica olhando para a geladeira assim, ó. Aí, ah! Pega e joga no meio. Aquilo fica dessa altura. É assim mesmo, menino. Misturou o macarrão, a batata e a salada e o pau quebra. Aí sim, hein? É ele que é o Rafael? É, Rafael. Você está batendo uma pratada bruta aí, menino. Estamos juntos. Não desanima, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou muito sua fã. E eu conheço essa foto, conheço a cruz e o altar. Igreja Metodista, Jardim do Trevo, hein? Isso aqui nós reformamos aí, colocamos bonito desse jeito aí. Está achando o quê? Boa tarde, Nico. Eu sou muito sua fã. Manda um abraço para as minhas filhas. Lindsay, Daphne, Lavinia e Laisla. É a Jussi Aquila. Beijo nas meninas lindas lá do Trevo. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Eu sou a Lúcia Thomas, de Bom Jesus do Galho. Ah, Laminia, você vai sempre lá, ó. Bom Jesus do Galho. Manda um abraço para nós aqui. Sou fã de você. Lúcia Thomas. Tamo junto, Lúcia. Laminia e suas andanças. Na época você participava da entrega de prêmio, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Rose do Bairro de São Paulo. Oi, Rose. Tudo bem? Manda um abraço para minha mãe, Carmen. Ela ama o seu programa. Ela fica ligadinha todos os dias no BG. Abraço a toda a equipe. Amamos vocês. Rose Alves. Beijo para ela. E para a mamãe dela, dona Carmen. Fica ligadinha no BG, né, dona Carmen? Não é bandona, não é dona Carmen. Tamo junto. Ô, Gabigol, coloca para mim o parabéns bem alto aqui para mim, rapaz. O Facebook é curioso, né, ô, Laminia? Facebook, ele avisa de manhã, assim, amigos que estão aniversariando. Aí, quando a gente manda o parabéns para a pessoa, a pessoa fala, obrigado, você lembrou do meu aniversário. Não é que a gente lembrou, não, é porque eu... Resenhas da Pátio, o Facebook me lembrou ali que é aniversário da Marcela. Ô, Marcela, grande amiga. Beijo no seu coração, Marcela. Você sabe que eu tinha muito. Ela expôs o meu grande amigo, irmão, o Tenente Melo. Alô, Melo Júnior, tamo junto. Filha da minha amigona, amigaça, amiguerma. Como é que fala, Lamor? Amiga gigante, né? É amigona. É a dona Rosa, lá de São Vítor. Beijo, Marcelo. É biga, é biga, aí, ó. Não vou poder participar da churrascada, nem da noite de pizza, nem da noite de comida japonesa, nem de cachorro quente, que eu estou com compromisso hoje. Mas receba meu cheiro, meu beijo. Parabéns.